Por favor, José Luiz, vê se me ajuda. A minha esposa não vai parar de me chantagear se eu não ajudar o Alessandro. Senhor prefeito de Água Azul... está pedindo que eu solte um criminoso? O senhor quer que eu passe por cima da ordem de prisão que há contra ele? Já esqueceu, não é? Que uma vez eu abri a porta da cela para que você pudesse escapar com Angélica Aréstica. Você lembra? Talvez tenha se deixado subornar. Eu não. Suborno, não. Se eu deixei você fugir naquela ocasião, foi porque eu sabia que você era inocente e que tinha caído numa armadilha. Eu dei a você a oportunidade de fugir para que pudesse limpar o seu nome. Eu sei, eu sei, eu sei. Já sei. Já sei onde quer chegar. Nós dois sabemos que o Alessandro está numa situação muito parecida com a que você viveu. E que ele também caiu numa cilada. E ele não é culpado. Tem muito mais em jogo. O Alessandro é um peso do qual eu quero me livrar. Esse cara, outra vez, quer roubar a minha mulher. O que acha? Exatamente o mesmo que você fez quando ele estava casado com a Monserrat. Não é? Não. Sim, mas é claro que sim. Não está pensando bem nas coisas. Seja esperto. Se o Alessandro for para a cadeia, não só a Carlota vai tornar a minha vida impossível. Aliás, isso é o de menos. Mas também a Monserrat não vai perdoar você nunca. Deixa ele livre. E depois, aproveita o ódio que o governo do Alessandro sente por ele. E deixa que ele o destrua por você. Lave as suas mãos. Você sabe por que o Medina odeia tanto o Alessandro? Sei. E sabe, eu vou dizer a você para te dar a tranquilidade de saber que o Medina não vai descansar até ver o seu rival completamente destruído. E? Estou ouvindo. Fala. O nosso querido governador o odeia tanto porque o Alessandro é culpado de ele ser um homem castrado. Foi mal, foi mal. Me desculpe, mas do que está falando? Disso? Não tem. Não. Ele sofreu um acidente quando era jovem. Foi numa motocicleta e aí perdeu os testículos. E sabe quem estava dirigindo a caminhonete? O Alessandro. O Alessandro ia na caminhonete em que o Pedro se estatelou. E essa informação, diz a Luiz, é poder. Isso eu estou compartilhando com você. Seja inteligente. Se o que você quer é que a Monserrat não volte a ver o Alessandro e que ele desapareça da sua vida, não faça ela odiar você por jogá-lo na cadeia. Deixe-o livre. Sua mulher vai agradecer. E quando o governador Medina souber que ele está vivo, ele vai ter duas poderosas razões para matá-lo. Muito bem, senhor prefeito. Muito bem. Não, não vámos prescindindo-nos.